Olá, para quem acompanha o canal e também me visita bastante aqui no ateliê, sabe que esse é um dos meus carros preferidos, esse pedal car já me acompanha há muitos anos, gosto demais, tanto pela concepção, pela construção desse carro, que é uma coisa muito icônica, espessura da chapa e principalmente pelo modelo. Eu adoro essa Ferrari, essa é uma Ferrari bastante antiga, ela está comigo há muito tempo, eu não mexi ainda, dessa vez eu vou começar a fazer aqui um trabalho, acredito que mais de estética mesmo, do que propriamente de restauro e vou deixar ela como meu cartão de visita, como sempre foi aqui no ateliê. Bom, para quem está me acompanhando no canal, agradeço, eu sou o Ronaldo, vou fazer aqui um pouco de vídeos, um pouco dos estágios que eu tenho que fazer com ela e no final, ela não deve mudar muito do que ela está aqui, mas vou tentar deixar ela um pouquinho mais apresentada. Vamos falar um pouco da história do carro, não do pedal car, mas do carro. Fórmula 1, década de 50, com dois títulos, em 52 e 53, e campeão de Fórmula 1, Alberto Ascari, corria pela Ferrari. Alberto Ascari teve uma trajetória curta de 1950 até 1955, quando veio a falecer num acidente em Monza. Em 1952, ele também competiu com a Ferrari em outras etapas, além da Fórmula 1, no continente americano, indo correr lá, em Indianápolis, para um campeonato definido como Indies Car. A Ferrari preparou uma Ferrari tipo 500, que é a Ferrari que ele corria na Fórmula 1, ela ficou batizada como Ferrari F2 tipo 500, e ela recebeu o nome de Indianápolis, porque ela foi preparada para essa corrida. O histórico dessa Ferrari acompanhou toda a trajetória do Alberto Ascari, foi um carro campeão, e o Alberto Ascari, depois da sua morte em 1955, um ídolo italiano, excelente piloto, foi homenageado por uma empresa, uma fábrica de brinquedos na Itália, em 1957. E aí começa a história do pedalcar. Em 1957, a Giordani resolve lançar uma linha de brinquedos, ou carros pedalcar, alusivos a toda a trajetória dos pilotos italianos na Fórmula 1. Então, na linha da Giordani, se encontra a Maserati, se encontra a Ferrari, existem ainda os outros carros que eles chegaram a produzir, como o Bugatti, e outros itens muito conhecidos para quem acompanha a Fórmula 1. E esse carro em especial? Em 1957, a Giordani lança a Ferrari Indianápolis. Essa Ferrari causou uma certa comoção, até pelo mercado, porque, primeiro, que você tinha todo o histórico do Alberto Ascari, como eu contei. O segundo, que o carro era simplesmente maravilhoso, ele não seguia uma réplica fiel da Ferrari de Fórmula 1, mas até então, por ser um pedalcar, nesse estilo que eu chamo aqui de charutinho, não existia nada no mercado parecido. Então, era um carro que causou ali, além da promoção, uma certa, como é que eu vou te dizer, um frenesi no mercado, porque todo mundo queria ter um brinquedo desse. Em 1957, a Giordani começa a vender esses carros. Esses carros tiveram uma venda expressiva, não é nada raro, mas era relativamente caro. Já era um brinquedo muito bem feito e caro para a época. Esses carros da Giordani, de 1957, 1958, até os itens de 1970, mais ou menos, tem um grupo na Itália, existem ali muitos e muitos colecionadores que preservam o Giordani nas suas coleções, porque são carros que agora ficaram difíceis de serem encontrados. Vamos falar da nossa Ferrari aqui em questão. Lembra a nossa Ferrari F2 do Alberto Ascari, de 1952, modelo Indianápolis, mas a nossa tem um pouco mais de história. Com todo esse histórico de um pedalcar bastante querido por todos e difícil de ser encontrado, por volta dos anos 90, um fabricante de brinquedo americano relança a famosa Ferrari F2, Ferrari Indianápolis. Em 1992, aproximadamente, a American Retro Waze, uma produção provavelmente até feita fora dos Estados Unidos, lançam um modelo muito, muito parecido. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma réplica idêntica ao que seria a Giordani, de 1957, com algumas alterações muito sutis. Por exemplo, a Giordani vinha com um quadro de parabrisa em acrílico, essa já com parabrisa metálica. Você tem o revestimento do banco em cor, depois nós vamos usar um pouco de closes aqui, mas ela lembra muito o que era o brinquedo de época. As diferenças, como eu disse, são bastante sutis. O quadro de parabrisa, os pneus que têm largura diferente, esse, o pneu traseiro, é mais largo, e também alguns detalhezinhos de quesitos de segurança. Então, a haste do pedal, ao invés de passar no centro, ela já passa na lateral. Alguma coisa como um brinquedo dos anos 90. Mesmo assim, sendo uma América do Retro Race, virou, mais uma vez, um brinquedo muito desejado. Também caro, não raro, mas caro, muito bem feito, uma espessura de chapa exageradamente grossa, um processo de concepção de produção aqui com vários estampos. Para quem gosta de mecânica, como é a minha formação, você apreciando um brinquedo desse, você começa a ver algumas soluções mecânicas ou até parte de estamparia aqui, que lembra muito um automóvel mesmo de verdade. Esse brinquedo, nos anos 90, colocado à venda, existia na versão vermelha, existia uma versão amarela, chegou a existir uma versão toda cromada. Esse brinquedo foi vendido rapidamente e a América do Retro não produziu mais. Não vou aqui entrar no mérito se é raro ou não, mas hoje está tão difícil de se encontrar uma América do Retro e até mais difícil do que se encontrar uma Jordânia. Esses brinquedos têm uma história interessante, pelo menos um pouco que eu tive de pesquisa e tive de conhecimento. A minha eu também trouxe dos Estados Unidos, a minha está comigo há muitos anos, como eu comentei, mas no mercado americano, eu nunca vi, posso estar enganado, mas eu nunca vi uma criança brincando com isso. Todas as que eu tive acesso, que foram compradas, foram compradas por colecionadores ou por até pessoas de mais idade que não tiveram a oportunidade de comprar uma Jordânia e acabaram guardando isso em coleção. Então, embora, repito, não seja nenhum brinquedo muito raro, ele é bastante colecionado. A nossa vai passar aqui por um produto de estética e beleza, mas eu não quero desmontar, eu não quero reformar, até para preservar um pouquinho da originalidade dela, porque tirando a oxidação que nós temos nos cromados, ela está bastante íntegra e, acreditem você ou não, ela nunca foi usada. Os pneus ainda têm rebarba. Quando eu comprei isso, comprei de um colecionador e esse brinquedo nunca foi para o chão. Uma criança nunca andou com essa Ferrari. Espero que vocês gostem. Essa é uma Ferrari Indianápolis. Nós vamos fazer um pouquinho de trabalho de estética, mas acho que vale mais a história do carro do que propriamente o meu trabalho aqui no ateliê. Tá bem? Muito obrigado por enquanto. Acompanhe. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.